Música Fala galera, estou fazendo mais vídeo E dessa vez galera, estou fazendo um vídeo para vocês mostrando Como ter a skin que aumenta você do joguinho nebulos Aqui, você vai na pasta de níveis Aqui no final, essa skin de 99 Você tem que ter, você tem que estar no nível 99 Mas como essa conta eu hackeei no primeiro MP Aí vocês conseguem fazer isso Aí vocês conseguem, se vocês quiserem É só ir lá, vamos hackear XP E vocês vão hackear o primeiro MP Depois que fazer isso, tudo a pouco Você vai lá em skin personalizado Pega essa skin aqui, aí salva Vai daí, bota Começa a jogar Galera, eu não vou fazer nada muito grande não Só vou crescer E é isso A minha meta hoje é Tem que estar fazendo um negócio lá de 4 assim E jogar assim bem de ladinho Se eu conseguir, eu coloco aqui no vídeo Se eu conseguir, eu coloco aqui, beleza? Então só vou crescer um pouco aqui Eu vou crescer um pouco aqui Galera eu consegui aqui agora eu vou fazer, vamos tentar né, primeiro dava um toque, depois dava mais um toque, opa, ah, foi quase, foi quase galera, então esse é o vídeo, se você gostou deixe seu like, se inscreva que vai te ajudando muito, então é isso, falou e fui.